Bom, eu sou a Alessandra, eu sou pedagoga aqui no Botafogo. Eu trabalho aqui desde 2012. Trabalho com a categoria de base, com orientação pedagógica, acompanhamento escolar. Eu tô aqui hoje bem devido a esse órgão que eu recebi. Durante esse período que eu iniciei meu trabalho aqui, eu tive alguns probleminhas de saúde. Um problema hereditário da minha família, que é doença policística nos rins. E nesse período a doença agravou. É uma doença que eu descobri com 12 anos devido a alteração de pressão. É um quadro já da minha família, minha mãe tinha. E se apresentou comigo com 12 anos. E aí eu fui fazendo um acompanhamento. Acompanhamento, sempre cuidando, tomando alguns medicamentos. Só que aí chegou um período que não teve mesmo como. Em 2013, 2014, eu perdi a função renal. E aí eu tive que iniciar a hemodiálise. Fiz a hemodiálise durante dois anos e meio. E nesse período eu tentei, eu entrei na fila de um transplante. Existe um cadastro que é feito, o médico faz esse cadastro, a equipe médica faz esse cadastro. É um site que tem do governo do estado de São Paulo, é uma fila. Que isso vai muito, não é por sequência, é de acordo com a compatibilidade do órgão. É importante isso também. E eu entrei nessa fila. Meu irmão também tentou ser meu doador. Meu irmão não tem problema e não foi possível. Ele teve alguma alteração. Então eu não tinha um doador vivo. E aí eu entrei na fila de órgãos, do órgão alparte renal. E eu fiz hemodiálise durante dois anos e meio. Após esse período eu consegui um transplante. Então eu acho assim, essa questão muito importante. Eu estou aqui hoje bem devido a esse órgão que eu recebi. E tem muita gente que não tem noção dessa importância. Hoje fazem sete anos que eu sou transplantada. Voltei à minha vida normal. Trabalho, faço tudo que eu posso. Com muita alegria. E assim, sempre agradecendo muito. Essa família, que foi tão generosa. Porque a gente sabe que é um momento tão difícil para a família. Mas que foi tão generosa e possibilitou esse transplante. Eu estou aqui hoje bem. Então eu acho assim, fundamental. E quis dar esse depoimento aqui. Para fortalecer as outras pessoas. Ou que passam pelo problema que eu passei. Se fortaleçam. Façam esse transplante. Entre na fila. Batalhe por esse órgão. Que é fundamental para a gente continuar bem e vivendo. Se você pudesse falar para alguém que está ali esperando uma doação. O que você falaria para essa pessoa? Para as pessoas que estão ali, às vezes, sei lá, desacreditadas. Que não sabem o que fazer. O que você pode dar de dica para o que você passou. E que essa pessoa vai conseguir. Eu sempre tive muita fé. Eu nunca desisti. Eu sempre quis viver. Não que quem faça hemodiálise não viva. Vive também. Mas você vive de uma forma mais dependente. Sem tantas vezes liberdade. Porque se você quer viajar. Se você quer sair. Você tem que fazer hemodiálise três vezes na semana. Então, eu queria um pouco mais de liberdade. E, assim, para mim foi fantástico. Eu acho, assim, a gente tem que ter fé. Tem que estar cadastrado nessa lista independente. Que existem pessoas preparadas para fazer essa captação. A coisa é feita de forma correta. Então, assim, não desista. Eu acho que vale a pena. Vale lutar pela vida. Eu sou a Michele. Eu sou a enfermeira coordenadora do transplante de fígado do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E sou a enfermeira encarregada de turno. Vocês acabaram de ver a história da Alessandra. Que é funcionária aqui do Botafogo. Ela foi receptora de rim. E vocês viram como o transplante mudou a vida dela. O rim pode ser transplante de intervivos. Pode ser de doador falecido. E é isso, gente. Doe órgãos.